Extratop Continuação do Audio Tutorial O que é que significa? Se eu for sempre no Orto do Contento da rua principal os arqueiros começam a disparar em mim e veleleu. Para além disso tem umas trincheiras que eu já não sei como é que... acho que é buraco são trincheiras basicamente onde estão inimigos e se nós cairmos nessas trincheiras morremos logo. Porquê? Porque os inimigos atacam-nos. Não morremos logo mas pronto em pouco tempo eles desfazem-nos. Portanto essas trincheiras estão cheias de inimigos portanto vocês não caiam na trincheira Rua central tem uma ruazinha inicial e tem várias trincheiras e vocês não podem cair nas trincheiras. Temos que ir pelas partes laterais, entrar nas torres de vigia, derrotar todos os arqueiros que estão nas torres de vigia depois de deliberarmos as torres de vigia vamos usá-las pessoal em nosso favor vamos entrar nas guaridas nos acampamentos da tropa e nas guaridas e vamos puxar os inimigos atrás de nós e eles vêm atrás de nós nós subimos para as torres e depois atacamos nós do cimo da torre é muito curiosa porque dá mesmo aquela emoção para estar mesmo mesmo a participar numa guerra pessoal muito muito interessante vocês vão já ver aqui a dinâmica da missão mas basicamente é isso depois cada uma das guaridas tem três acampamentos principais com quatro guaridas cada ou seja cada acampamento tem quatro guaridas e cada acampamento neste caso tem um no sul, um no centro e um no norte cada acampamento tem o seu líder tem um líder digamos o líder mágico não é mágico ele tem um líder digamos guerreiro e tem um líder sacerdote tem três líderes e nós sempre que derrotarmos um líder vamos ganhar uma insígnia quando nós tivermos as três insígnias dos três vamos ter que ativar ali uma situação digamos para conseguir ganhar o prémio fazer corresponder cada insígnia a cada zona vamos lá ae e para a aventura duas pessoas E reparem bem pessoal como eu falei, aí poço, poço como poço, exatamente poço, poço, e estas trincheiras ou poços estão cheias de inimigos se vocês caem em cima delas, dentro delas acabou. Portanto eu vou andar tudo para o oeste, tudo para o oeste, fugindo das trincheiras, fugindo do centro para não ser atingido pelos arqueiros, e vou rastear aqui as escadas. Estar aqui na escada já, vou subi-la. Segui. 3.290, subi a escada, subi em cima, tem um forteiro, 2.14468, 2.863, 2.863, 2.863, 2.863, 2.863, 2.863, Baixando o volume da música de fundo para 15. Vamos baixar aqui para 75. Baixando o volume do som para 75. Baixando o volume da música de fundo para 15. Para 75. Se vocês conseguem talvez ouvir melhor, que às vezes já reparei que às vezes muito curioso é que a Neste World fica com muito ambiente e às vezes a voz desaparece. Pararem. Vamos nos fazer, vamos nos dar um bocadinho. Pronto, porque são 6 tuas, pessoal, 3 de cada lado, a primeira está a ganha. Está aqui em cima. É uma. É uma. Se não é um malo. A gente vai estar com eles. Vamos lá, vamos lá. É isso. Vamos ter um hogar na equipa, é uma espetacular. Não podemos já deixar ele morrer. Se não depois vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos então, é. Vamos conquistar a terceira torre aqui, que é a pernorte. Nós estamos aqui ouvindo através da bucha. E, então, as três torres oeste, que depois desavultar muito estes gajos, vão estar conquistadas. E aí, o que é isso? O que é isso? Olha esta metralhadora dele. Pronto. Pronto. Primeira três torres estão conquistadas, ao oeste. Vamos agora, pôr-me no Cabalinho e vamos para as torres leste. Tudo para o sul, novamente, para o Donte Vim. Tudo para sul... Já cheguei ao extremo sul, vou andar tudo para leste... Bati e agora vou para norte... E aqui mais uma escada... Espera, espera, espera... Isso... Um bom bocadinho... Mais um arqueiro e agora estamos na primeira... Na primeira torre do lado leste... Estão tendo sempre desculpado... Cá... A sentida de germe... O velho e arrebentar... O velho e arrebentar... Para descer pessoal não tem que dar enter... É só fugir do lado... Neste caso direito se for leste... E esquerdo se for oeste... Enquanto... Nas escadas vocês tem que dar... Enter para subir... Rastrei com o npc... E agora dou enter... P... Rastrei acidente para subir... Isto é necessário para subir... Mas para descer não é necessário... É só... Ir... Na direcção que ele desce... Mas tem que ir mesmo naquela saída... Tem que ir mesmo na saída direita... Se for para norte e agora para leste... Ou... Ele não desce... Então tem que ir um bocadinho mais para sul... E... Um bocadinho mais para sul... Um bocadinho mais para norte... E agora sim... Ele saiu... Direitinho... Soltou... Acho que eu para entender... O desenfinamento daqueles todos pessoal... O que é que eu vou fazer agora pessoal... Bom, agora, uma vez as duas desativadas, vamos do norte e oeste. Agora já posso ir aqui para o centro que já ninguém me vai disparar porque nós desativamos as três. E aqui está o portão que dá acesso aos acampamentos. Ou seja, indo para o norte agora tem o acampamento sul, depois sempre para o norte o acampamento do centro e sempre para o norte o acampamento norte. Antes de ir para eles, pessoal, e o que é que vou fazer? Valeu, mano. Pronto, ele está a falar em relação aqui aos poços, ou seja, aqui às trincheiras, que mesmo nós derrotando ali eles continuam lá os inimigos. Portanto, vocês não podem cair nas trincheiras, pessoal. Pronto, vou aqui, vou... Coloquei o número, pois foi. Pronto, vou usar a torre do canto noroeste, pessoal, como a nossa torre de eleição. E eu toque a escada para ela. Eu vou ativar aqui com a tecla, neste caso, ao lado do número zero. Oito, nove, zero. É esta aqui, pronto. Percinei nela, ou seja, ao lado do número zero. E fica ali sempre o bip-bip. Para quê? Porque quando eu voltar, saber onde é que está a escada para subir rápido. E agora vou chamar... Vou chamar... Vou chamar... Mas vamos a isso. Vou chamar os adversários, pessoal. E quando entrar aqui, vai ter, como eu falei, quatro... Ou seja, em cada acampamento, no acampamento sul, centro e norte, tem sempre quatro guaridas. Duas em cima, duas em baixo. E nós vamos entrar pela estrada do centro. Ao entrar, vai ter ali gajos que vão chamar toda a malta das guaridas para eles baterem todos em uníssono em nós. Onde é que fica o boss de cada zona? Fica sempre na guarida do canto noroeste. Ou seja, como são quatro casinhas, vá lá. A casinha de cima e do lado esquerdo de cada zona é onde está o boss. Portanto, eu mal entrei, vou tentar-me logo chegar a essa casa para puxar logo o chefe, que nós não temos que matar todos. Vamos isso. Entrei. Olha, já está chamado. Calma. Entrei. Fugi. Fugi, foge. Estou a fugir para onde vim. Então dá para sul. Rápido, rápido. Foge. Vai. Oeste. Rápido. Oeste. Sobe as escadas. E subi as escadas. Ufa. E agora lá vem a malta toda. Oh, vêm todos. Só que eles não nos atingem. Por que é que eles não me atingem, pessoal? Porque nós estamos aí em cima da torre e estamos a fazer com que a torre pesa nós. Ah, espetacular. Oh, eles querem nos atingir, mas... Onde é que eles conseguem? Está quieto. Conseguem. Está muito boa esta sacada. Nós estamos a atacar, sim. Mas já só mais um bocadinho aqui, talvez, o volume. Ah, sim. Queremos atacar, querem. Mas nós estamos aqui, sim. Imagina que eles subissem as escadas. Estávamos tramados, pessoal. São tantos. Eles subissem as escadas, têm que fazer diferente. Em vez de atacar toda a gente ao mesmo tempo, tinha que ir por um batalhão cada vez, vagarinho, até chegar ao fim dos dois. Ainda só a quantidade dos soldados que têm aqui, pessoal, se nós tivéssemos aqui lutado. Não são fortes. Eles são fortes que têm dentro da mesma capacidade de vida com os arqueios. Portanto, está a que deixar-se-me ter um cliente. É um chefe. O dia já está a dar carro dele. Muito fixe aquele ataque. Então, o ataque aponta a nossa defesa. Por acaso, aqui não precisamos. Pronto. Quando nós matamos aquele chefe, ou seja, é um flim. Só quem apanhou a insignia não fui eu. Quem apanhou esta insignia, ou seja, quando aquele chefe morreu, ele soltou uma insignia. Essa insignia vai ser necessária para a parte final. Quem a pegou, neste caso, foi o Zura. Depois, na parte final, eu pedi para ele não. Um oito. 10.448. 10.312. E o que ele ficou doance do lado? O que é por outro lado? 19.424. MQUE! NÃO! NÃO! O que é o Zura? Não! O que ele agora descornei de mim? 1.524. 2.1m2. N.P.C. 1.1m2. 1.2m2. 2.0m2. 1.2m2. 1.4m2. 2.0m2. E a equipe. Descrição já. K K K K K. Onde foi o outro? Até foi chamar não sei quem! Meio sozinho! Era quase molinho, pessoal! É guarda! Olá cá tá! Olá cá tá! Este aqui os guardas têm a missão de chamar os outros dos soldados das Guaridas. Basicamente existem sentinelas, que são estes guardas aqui que andam na rua central, que se virem invasão vão chamar... Então o que acontece? Se virem invasores vão logo chamar touro ao seguinte. Pronto, a parte sul está feita, então vou voltar outra vez futuras para norte. Acha 1! Acha 2! Acha 2! Estrada da frente do acampamento! Vamo então... Aqui... Mas pra aqui... Acha 2! 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 O que é isso?